O Vale do Ribeira, no interior de São Paulo, tem 7 mil hectares de palmito pupunha. A cultura chegou na região na década de 1990. E hoje, essa produção é a renda de 1.500 famílias. O palmito pupunha é uma novidade para elas. Faz 10 meses que Micaela e Cris Lene estão aprendendo a trabalhar no campo. Estou aprendendo e estou gostando muito. O que mais gosto é roçar, na verdade. Micaela é alemã. Cris Lene é de Belo Horizonte, mas morava na Alemanha há quase 30 anos. Juntas, decidiram vir ao Brasil e se apaixonaram por esta propriedade em Parecuera Sul, no Vale do Ribeira, interior de São Paulo. O sítio já tinha palmito pupunha e elas continuaram com a produção. A gente passa o tempo fora, roçando, cortando, cuidando. E é muito gratificante ver como cresce. Você vai lá, aduba, orgânico. Nós estamos na transição de um palmito orgânico, do sítio todo orgânico. E a gente vê crescendo. Nesse tempo que está aqui, nós já colhemos o que a gente, desde bebezinho, que a gente virou adulto e entregamos. É bem gratificante ver esse processo. A gente agora já começamos a vender para a cooperativa. E porque eu acho que uma cooperativa é muito importante, porque as pessoas se ajudam um para o outro e trabalham juntos. O palmito pupunha foi introduzido no Vale do Ribeira na década de 1990. As prefeituras fizeram as doações das mudas e o cultivo deu certo. Hoje, a região tem cerca de 7 mil hectares de produção. O Vale do Ribeira é o segundo maior produtor de pupunha do Brasil. Só perde para o estado da Bahia, mas em quantidade de produtores ele é muito interessante, porque temos mais de 1.500 produtores de pupunha aqui na região. Faz 20 anos que Ademir caminha entre as palmeiras. Ele foi um dos primeiros a produzir o palmito pupunha na região. A propriedade, com 30 mil plantas, fica em Sete Barras. Quem conhece a região Sete Barras sabe que aqui foi uma área de muita tentativa. Aqui houve tentativa de tudo. Aqui a japonesada veio, plantou chá, era banana no morro, mas é pouco mais fraca. Então, aí gado, outros veio com porco, outros veio com coisa. Então, a gente foi adaptando as coisas, mas não dá aquele resultado bom. E a gente achou que a pupunha pelo menos tem um resultado melhor, está correspondendo com o trabalho da gente. O Facão é companheiro de Ademir no dia a dia da lavoura. O produtor tem orgulho pelo que ajudou a desenvolver, mas admite que está cansado. Sinto bastante orgulho, só que eu sinto que já estou velho. Já estou bastante, já está mais novo para continuar, bastante. Entendeu? A gente já está bem velho, já deixa isso aí para os novos, né? Agora os novos que vão começar a ver se fazem alguma coisa também para frente, né? A dificuldade dos produtores de Palmito Pupunha, a maioria da agricultura familiar, tem sido conseguir acessar o crédito para financiar a safra. Para o agricultor familiar, assim, é muito difícil o acesso à política pública do financiamento para a produção. Então, isso acaba desmotivando e desmobilizando o pequeno agricultor de ir lá e correr atrás de toda a documentação, né? Então, a gente acabou se adaptando, né? Como o acesso à crédito é muito difícil, a gente foi se adaptando e criando novas formas, né? De a gente tentar se capitalizar para a produção, né? Quando a gente compra um adubo lá na... comprava um adubo, um calcário lá na cooperativa, às vezes a gente não precisa nem... já paga com a própria... com a própria... com a própria... com a própria... com a própria Pupunha. Se virou, né? Se virava. Então, nós não tinha... né? Então, nós vamos fazendo assim e vamos lutando para vencer. Tchau, tchau.